Bora meus amores hoje é dia de cronograma da Eudora e é a vez da hidratação que é mais fácil de fazer como vocês sabem estou usando esse kit de cronograma capilar da Eudora que vem uma máscara de hidratação um potencializador de nutrição e um potencializador de reconstrução e hoje nós vamos usar só a máscara que é o dia da hidratação A máscara é essa daqui Pro Cronologi Pro Cronologi eu já falei para vocês que eu não sei falar em inglês, sou péssima nisso Então bora abrir ela Ela tem um cheirinho maravilhoso parece uva Eu já lavei meu cabelo então bora passar a máscara de nutrição Eu como sempre falei ela rende bastante Então vou pegar um pouco para passar de um lado Mais um pouco aqui que vamos passar no comprimento do outro lado Mais um pouco aqui também que eu gosto de passar um pouco na parte de cima do cabelo Eu já falei isso para vocês Mas assim se vocês tem caspa não faz isso Como eu não tenho eu consigo passar também a máscara Um pouco na parte de cima do cabelo Passei a máscara agora vou pentear para uniformizar e alinhar todos os fios Agora é só esperar cinco minutos e lavar o cabelo Vocês podem fazer todo esse processo no banho mesmo Então vocês podem lavar o cabelo e já passar a máscara ali no banho mesmo Enrolar cinco minutos e depois já retirar Mas eu como eu quero gravar para vocês Então faço esse processo todo a parte Então passo aqui e depois eu enxago de novo o cabelo Mas vocês podem fazer isso no banho porque é super rapidinho Cinco minutos e você pode retirar o produto Daqui cinco minutos eu volto com vocês nesse mesmo vídeo Já veio o cabelo e agora eu vou pentear Depois a gente vai ver o resultado quando secar Cabelo penteado já passei a máscara Passei um creme para finalizar E na hora que secar eu conto aqui com o resultado Para mostrar para vocês ainda nesse mesmo vídeo Lembrando que eu sempre deixo secar naturalmente Porque eu não uso ponte de calor no meu cabelo Algumas horas se passaram Meu cabelo está quase completamente seco Ele está praticamente seco Como eu disse eu seco ele naturalmente E ele está essa coisa mais linda desse mundo Olha isso Super super definido Onduladinho do jeito que eu gosto E o mais importante Eu gostaria que vocês pudessem pegar o meu cabelo nesse momento Porque ele está super macio Eu sinto que ele está super 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 hidratado Então assim gente Essa máscara da Eudora Super aprovada Super compensa E ela deixa o cabelo muito macio Olha isso gente Eu nem estou acreditando que o meu cabelo está tão macio assim Então pode comprar e pode fazer o cronograma da Eudora De hidratação capilar Porque ele super compensa E olha isso O cabelo está super soltinho Olha isso Super soltinho É que ele não terminou de secar completamente Ainda aqui em cima Mas aqui onde ele já está seco Ele está extremamente macio E hiper super hidratado Então está super aprovado E se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa um like Se inscreve aqui no canal Para a gente saber que tipo de conteúdo você gosta de ver aqui E para a gente trazer mais conteúdos desse tipo aqui para vocês E para a gente saber que tipo de conteúdo você gosta de ver aqui